Se tá na força Está de pé, tem coragem E muita fé se tá na força Está de pé, tem coragem E muita fé, não há medo que segure A entrega é o escudo Guerreiros do Nirvana, guias e guardiões Andando por lugares de luz ou escuro Buscando em seu interior o que havia esquecido Seres da floresta rodeiam o lugar Trazendo ensinamentos de três mil anos atrás Índios e caboclos, mandalas e serpentes Luzes e plantas curam muita gente Se está na flor Se está na flor Se está na flor Se está na flor Se está na força Está de pé Tem coragem E muita fé se está na força Está de pé Tem coragem E muita fé Não há medo que segure E a entrega é o escudo Guerreiros do Nirvana, guias e guardiões Andando por lugares de luz ou escuro Buscando em seu interior o que havia esquecido Seres da floresta rodeiam o lugar Trazendo ensinamentos de três mil anos atrás Índios e caboclos, mandalas e serpentes Luzes e plantas curam muita gente Se está na força Luzes e plantas curam muita gente E... E...